O tempo tá passando, tá passando por aqui, o aspas, duas eliminações dele, terceira, quatro! Que isso, Hugo! Vai ganhar cinco aí, ó, parabéns aí, ó. Vai parar, que nem o poxa aí, o copo é muda aí, vai matar o cinco aí, ó. Vai ganhar o cinco aí, vai deixar o amigo torto de cada vez aí, ó. Parabéns aí pro aspas aí, ó. O time joga uma habilidade ali, né, porque geralmente a paranoia... Valeu, valeu, sério.